Salve, salve. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Hoje vamos falar com o Rodrigo Lambre. Fala Yuri, beleza? Vamos falar com o Rodrigo Lambre, campeão Pan-Americano por equipes, cavaleiro top 50 do mundo, segundo melhor brasileiro no ranking da FEI. Então já estou abrindo aqui dois minutinhos antes para o pessoal ir chegando. Se quiserem ir mandando perguntas já podem ficar à vontade aí na interrogação para mandar as perguntas. Fala, fala Rodrigo. Já vi que você está aí. Só vou esperar dar as sete horas certinho para a gente cumprir com o protocolo. Já te chamo já. O pessoal vai entrando aí, Rogerinho, Felipe, Pimenta. O pessoal todo vai entrando aí para a gente começar no horário combinado. Pessoal que quiser mandar pergunta aí, pode mandar na interrogação. Pode me mandar para mim direto. Vou chamar, vou chamar. Só dá o horário. Já estou chamando o Rodrigo já. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar o Rodrigo. Fala, Fala, Stefan. Beleza? E aí? E aí, beleza, Antônio? Beleza, Rodrigo? Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Como é que você está? Tudo bem, tudo tranquilo. Beleza. Bom, primeiro queria te agradecer a oportunidade de estar falando com você. bater esse papo aí, nesse tempo que a gente está passando. Primeiro de tudo, queria perguntar como é que você está aí, como é que está o teu pessoal, o teu dia a dia. Está bem, cara. Tranquilo, né? Treinando de manhã. Sem muito ainda objetivo, mas deixando os cavalos em forma ao máximo que puder. Não saltando demais, né? Também. Sim, sim. Não pode saltar muito, né? Também. Está adiantando alguns detalhinhos que sempre tem, né? É verdade. Você fica onde, Rodrigo? Eu não sei exatamente. Cidade do México? Cidade do México. É. Complexo grande que está sendo bem explorado aqui perto da Cidade do México. Ah, legal. Estou fazendo lugares privados e também clubes hípicos. Muito legal. Ah, entendi. É um lugar privado que você monta. Então, você do teu... Tem 40 clubes registrados. 40 clubes? Impressionante, né? É, está cortando um pouquinho. É, está cortando um pouquinho aqui. Espera aí. Está ouvindo tudo bem ou... Está ouvindo bem? Não, acho que agora vai melhor, não? Está. Está bom. Beleza. Bom, Rodrigo, então, para a gente começar, o pessoal que não sabe, o Rodrigo é campeão pan-americano por equipes. O Rodrigo é o segundo cavaleiro mais bem colocado, brasileiro mais bem colocado no ranking da C, está entre os 50 do mundo. Então, Rodrigo, eu queria te perguntar que você falasse um pouquinho do seu início no esporte, né? Você vem de uma família de cavaleiros, seu pai, Nestor, você tem seu irmão Facundo, Santiago também, todos os cavaleiros internacionais, todos que competem. Queria que você falasse um pouquinho do início aí, como é que foi esse início para você e na sua família. É, eu já tive na... O meu pai já estava em Porto Alegre muitos anos com o Jorge, né? E eu nasci no Brasil, né? Eu e o Santiago, o Facundo e a Celina nasceram na Argentina antes. Meu pai é argentino, né? Meu pai é argentino, é. E ele já trabalhava com o Jorge, eu acompanhei de menino... A melhor fase do meu pai eu não lembro muito bem, né? Ah, tá aí que eu ia te perguntar. Mas o ícone que ele era, eu lembro. Ah, isso é importante, isso é importante. É importante, é isso que nos fez aí a todos. Acho que o Santiago tinha sempre mais claro o que ele já queria, né? Ele já tinha ideia de ir para a Europa e tudo. Eu, na verdade, não. Eu tinha... Estava no clube ali, em prisão, e não tinha muito a clara ideia de ser profissional. Até mais tarde, que eu comecei a pegar alguns clientes e dava aula com a bolinha também. Ah, legal. Até... Mas eu decidi me formar, eu sou publicitário. Ah, tá. Eu me lembro que eu, um ano, fui com o Santiago, visitar o Santiago, quando estava o concurso grande de Lacia ainda, da Pulsar. E ele... Eu queria já... Eu falei, não, vou largar a universidade. A gente falou, não, não, termina lá, né? Depois você vê o que você faz, né? Eu lembro que a gente conversou quando eu te conheci em Wellington. Já tinha ouvido falar de você, a gente não se conhecia. A gente conversou um pouquinho ali. Eu achei muito interessante isso que a gente conversou. Você falou, cara, eu sempre gostei de montar, mas me formei. Trabalhava numa agência, mas chegou uma hora que eu me dei um clique e eu decidi que era isso que eu queria. É, engraçado que eu fui fazendo a carreira, teve até um momento que eu dava aula na escola da Ípica de manhã. À tarde eu estava de estagiário numa agência bem legal de publicidade em Porto Alegre. E à noite eu estava, né? E quando, o clique foi quando eu me formei, eu fiquei pensando, eu vou tomar um tempo primeiro. Eu fui lá para Índio com o Guigermo Obligado, montar com ele. E realmente, desde aí, não voltei para casa. Não voltou mais. Depois meu pai falava, pô, você não vai exercer a sua profissão? Eu falei, pai, a vida inteira me falou para ir montar. Eu estava lá, vai montar, tem que montar. E agora que eu quero montar, você vai me dizer que não? Agora vai dizer o contrário? É, vai dizer o contrário. Então, no fim, eu fui no feeling e cada vez me apaixonei mais pelo esporte, né? Ah, legal. E sigo aí. E você saiu do Brasil já como profissional. Como é que foi um pouquinho os seus resultados no Brasil? Como você chegou a classificar alguma coisa aqui legal? Formado, mas eu já tinha meus clientes, já tinha cavalos. Só que realmente a gente, infelizmente, não vinha tanto o futuro. E mais em Porto Alegre também, né? Um pouco. E sempre que saí, vi meu irmão tendo sucesso fora e tal. E fomos, né? Isso que eu queria te perguntar também, Rodrigo. Como é que foi isso? O teu irmão, pra quem não sabe, pessoal, o Rodrigo é irmão do Cavaleiro Mexicano, Santiago Lambre, que é brasileiro, mas compete há muitos anos pelo México. E como é que foi isso aí? Ver o Santi saltando pelo México? Você sempre quis seguir brasileiro, competindo pelo Brasil? Eu sempre quis seguir brasileiro, por mais que a gente não via muito fácil, até hoje não é, a briga. Mas eu acho que o Santi fez correto na época, ele estava montando uma quadra sensacional, no melhor momento do Lacia. Eu acho que a escolha dele foi óbvia. Profissional também, né? Foi profissional, né? Foi profissional e foi correto na época. O cara não ia apoiar igual, ele competindo pelo Brasil, né? Eu tenho a sorte hoje de que eu não tenho esse problema, né? Mas o Mário me apoia muito em todos os sentidos, né? Se eu quiser saber, como é que é um pouquinho pra você isso, o teu sponsor aí, né? Um cara que investe muito no esporte no México. A gente vai chegar um pouquinho lá na parte do México. Mas como é que é isso? Você já chegou a ter proposta pra mudar de nacionalidade também? Ele falou que sim, e na hora eu conversei muito com ele e falei, olha, eu não quero ter conflito depois, né? Tô treinando aqui 10 cavalos por dia. Depois chegar num momento que pode complicar um pouco a relação e eu sempre continuar sendo brasileiro, né? Sim, sim, com certeza. Queria que você falasse um pouquinho, Rodrigo, pra gente quem foram as suas inspirações no esporte, além do seu pai. Queria que você falasse um pouquinho dele também, grande cavaleiro, né? Néstor Lambre. Eu acho que as inspirações vêm de toda a minha família argentina, né? O meu pai, o Justo, o professor do meu pai, que era o Paissano Fuentes, que é um cara muito conhecido. O Justo é o tio, né, Rodrigo? É primo e irmão do meu pai, mas ele é como... Eu chamo ele de tio, os filhos dele são como meus primos e irmãos. Muito contato com eles. E realmente eu acho que estar nessa família aí motivou também, né? Não, sim, com certeza. São duas famílias super tradicionais, né? A de vocês, né? O Varacim também na Argentina, enfim, também na América do Sul como um todo. E você precisa bastante desse intercâmbio de conhecimentos? Vocês conversam bastante? Como é que é isso? Acho que sim. Eu ia montar bastante com eles lá. Eu me lembro também muito que... Quando o Alfinete ia para Porto Alegre, eu tinha sempre as clínicas com ele. Ele era muito amigo do meu pai. Ah, legal. E também sempre tive essa visão do Neco também, de quem foi, do Rodrigo. Sim, sim, sim. Com certeza, esse pessoal são referências do esporte para todo mundo. São, são. Então, vamos seguir um pouquinho, né? A gente estava ali em Porto Alegre. E você decidiu ser profissional e aí pintou a chance de ir para o México, né? Como é que foi? Então, eu fui... Primeiro eu fui para os Estados Unidos, fui para Índio. Ah, tá. Eu montei um cavalo do Guigermo pela season lá, né? Pela temporada. E eu lembro que daí pintou um trabalho que foi bem interessante para mim em Denver. Um Plum Creek Hollow Farm. Eu tive lá um ano e meio. Um pouquinho isolado, mas foi bem, foi bem legal a experiência para mim. E... E numa gira aí em Denver, eu conheci o Santi, o Santi Santiago, recém tinha saído do Lacia e foi comigo. E ali eu conheci o Mario Niat, eu conheci os mexicanos. E eu acho que pela influência muito do meu irmão e do sucesso dele no México, eu acho que foi fácil para mim, né? Eles me ofereceram um trabalho. Eu voei, fui lá, fiz a entrevista. Me viram montar para ver se eu era pelo menos um pouco do nível. E daí eu fiquei sete anos independente com esses clientes, um pouquinho. Não com o Mario Niat. Eu tive depois num clube hípico em Mundo Rei também, que é bem conceitual, tem bastante tradição lá. Tive cinco anos e foi aí que o Mario me falou, bom, eu quero que você venha trabalhar comigo. A gente era muito amigo, a gente era muito amigo, tem uma relação bem legal. Ah, legal. E até agora, esperamos ficar aí bastante tempo, né? Então, pode ser. E eu queria entrar um pouquinho nessa parte da história do México, da sua trajetória no México. Sim. E se você falasse um pouquinho do esporte no México de uma forma geral, né? Como que ele se desenvolveu ao longo desse tempo? O nível de concurso? Ser aqui hoje é completamente diferente. A evolução é gigante, até pelo... E eu acho que a evolução foi mais rápida quando começaram os concursos FEI, né? Se fez um esforço bem grande aqui por implementar esse sistema. Mas eu acho que com o sistema e com a pontuação, começou a investir mais. E hoje em dia o México realmente está crescendo muito, né? Ah, sim. Bastante. Eles vão todo ano para Wellington, todo ano para Spruce. E cada ano que você vai, andando bem ou mal, é uma experiência que você pega e... É porque eu sempre vejo os cavaleiros mexicanos soltando o grande prêmio, tudo bastante envolvidos. Mas aí chegando uma hora de uma medalha, alguma coisa assim, você acha que falta o quê? É um pouco mais de cancha mesmo, de competição? É, falta tempo só, porque agora eles passaram nos Estados Unidos, ficaram em segundo ali, deram batalha para a gente também. E eu acho que é uma questão de tempo, está crescendo, tem uma geração nova bem legal, com os pais investindo bastante. Então, eu sinto que é uma questão de tempo, né? Sim, sim. Entendi. E você solta bastante aí, quer dizer, você inicia a sua temporada em Wellington e aí depois faz ali os concursos dos Estados Unidos? Antes de Wellington eu começo aqui, que é bem interessante. Eu acho que para começar, já o nível não é tão suave, mas não é Wellington. Mas a gente já, para começar com os cavalos aqui, é bem interessante. E depois eu volto normalmente de Wellington para cá, antes de ir para Calgary. Esse ano já o plano era diferente, era ir para a Europa, mas já mudou tudo para todo mundo, né? É, mudou tudo, agora ficou mais diferente. É. Quando você salta no México e vai para os Estados Unidos, depois volta para o Canadá, quem está para o Canadá, você sente uma necessidade de ir até a Europa, competir, Rodrigo? Como é que você vê hoje? Claro que é necessidade, eu acho que não, porque eu acho que os concursos aqui, você tem, né? A gente quer ir para a Europa, eu acho que é o centro, sempre vai ser, né? Mas realmente com os concursos que a gente tem aqui, não precisaria ir tanto, né? É, e assim, o pessoal perguntou aqui antes para mim, fazendo um pouquinho uma comparação do México com o Brasil, né? O que a gente vê hoje no Brasil não existem as provas de 1,60m, a gente não tem essas provas aqui no Brasil. É, no México, claro, tem o Global, que é 1,60m, tem Jalapa, que é um concurso grande, difícil, e depois tem muitos grandes prêmios de 1,50m e 1,55m, né? Tá. Mas eu acho que aqui, cada ano, eu vejo o pessoal pedindo para ser um pouquinho mais de acordo com as giras, né? Calgary e Wellington. E você acha que para ter esse desenvolvimento no esporte, eu digo, aqui no Brasil também, tem que ter a prova, né? Precisa fazer a prova, a prova competir? O ideal seria, sim, o ideal seria porque, hoje em dia, com o sistema de classificação da FEI, fica difícil para os brasileiros que não saem e que não têm a sorte de ter um cara que pague o avião e faça, né? E faça, está dois meses em algum lugar e saltando, né? FEI, então, seria, todo mundo sabe que é difícil, né? É muito complicado, é bem complexo esse assunto, mas seria ideal, né? Até para a gente pular também no Brasil, que a gente gostaria muito, eu acho que a gente está organizando de todos, poder ir uma semana ou duas ao ano, né? Vamos ver. Tem toda uma questão sanitária, né? Que eu acho que o pessoal precisa ver isso, né? Que isso é uma questão primordial ali do patrocínio, óbvio, para um grupo de cavaleiros aqui, mas também é primordial essa questão sanitária, né? Que é muito, está muito, está tão preso a isso, né? É, aqui o México acaba de abrir, a gente não podia voar para a Europa, né? A gente tinha que ir para os Estados Unidos e agora, esse ano, a gente já pode voar, né? E a Europa, na cara, já era, podia vir direto, mas daqui para a Europa... E como foi isso, Rodrigo? Foi um trabalho, você viu, um trabalho da Federação Mexicana junto com o órgão? Foi, proprietários aqui, né? Que tem bastante influência, mas foi um trabalho difícil deles, foi muita política, na verdade, né? Entendi. Mas eu acho que, se eu não me engano, o Federico Fernandes foi uma das pessoas que influenciou, que conseguiu agora abrir isso aqui, né? Tá, o Fábio Leivas da Costa, que está acompanhando a gente, tem um pessoal aqui, Fábio Leivas, Chiquinho, José Paulo Amaral, ele falou que tem bastante CSO, quatro estrelas no México, CSI, quatro estrelas no México, né? Sabe que a gente fica triste um pouco, porque a gente está perto de Wellington e tudo, e eu sei que é por custo e tudo, mas a Copa de Nação aqui de Halapa é sensacional, né? E eu acho que o Brasil deveria incluir isso aí, tentar os jinetes que tem... Hoje em dia a gente tem uma equipe... A gente tem 15, 20 jinetes aí, num grupo formado, acho que o Felipe Guerdá está dando essa identidade também de que todo mundo se sinta parte da equipe, né? Independente de se um vá ou um vá ou não, né? Sim. Isso que eu ia te perguntar, você, enfim, fazendo parte de todo esse processo, Rodrigo, como é que você vê essa formação das equipes? Através do Guerdá, como é que é esse trabalho dele, o contato dele com os cavaleiros? Ah, ele é sensacional. Eu acho que eu falo pela maioria dos jinetes, mas o cara é realmente um profissional, é um treinador profissional, né? Ele está olhando todo mundo, ele é muito observador. Eu acho que ao contrário do que tem sido transparente, se não tivesse sido transparente, eu acho que eu não teria entrado na equipe do Paraná Mexicana. Mas eu acho que eu falo pela maioria, a gente quer que ele continue, é um cara com muito feeling, com muita experiência, né? E eu defendo que ele fique, e eu tenho certeza que ele vai conversar com o diretor técnico, ele vai conversar com o presidente, mas no fim a gente tem que confiar na decisão dele, né? Sim, com certeza. E esse é um ponto que eu quero deixar um pouquinho mais pra frente pra gente falar, é algo que a gente vai tocar nesse assunto também um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, como foi pra você a seletiva do Pan-Americano ali? Como foi pra você todo o processo? Eu falei pra ele, olha, eu não quero que aconteça, eu quero que você me diga, se eu estiver aqui pra Europa eu vou, eu que eu não quero, ah, Rodrigo, você não entrou porque você não foi. Ele falou pra mim claramente, ó, Rodrigo, com que você vai pular, não precisa, já você vai pra Wellington e Calgary, não precisa vir esse ano, que eu acho que é o Pan-Americano, não é a mesma exigência da Olimpíada e do Mundial. Ele falou claramente pra mim, ele falou, ó, tô observando em Calgary, eu vou estar com vocês. Tava o Eduardo, eu acho que, não foi esse ano, foi no seguinte, não, o Chiquinho também tava. Acho que tava, acho que tava. Sim, sim, ele falou, vou observar vocês lá, ele inclusive observou todos os brasileiros, os que estavam sendo observados e os que não, tava lá o Eduardo, tinha vários outros. Entendi, não, o Chico tá falando que falou a mesma coisa pra ele, então assim, foi bem, vamos dizer que cartas na mesa, né? É, ele foi, observou, eu acho que ele teve um bom feeling, ele acompanha a minha égua, ele acompanhou a gente, lá, os três dias, eu acho que a gente passou zero, o Eduardo e eu, um ponto, um dia, que realmente ele é bem exigente com o ponto. E faz bem, porque ele quer que a equipe ganhe, ele quer uma equipe competitiva, e ele nos exige, e assim a gente tem que dar, né? E eu acho que ele teve um bom feeling, e ali, depois de Calgary, já era o prazo pra falar a equipe, né? Até ficou complicado, porque logo depois do prazo, o Felipe Amaral fez uns resultados sensacionais, e aí teve, né? Mas, bom, é assim, é, e eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer, e foi muito claro em tudo, né? E aí, beleza, decidiu, ó, você tá na equipe, beleza, você, como é que foi o processo? Levou a sua égua, você tava no México, né, quer dizer, em Calgary? É, pra Europa, pra treinar, eu acho que foi sensacional juntar com todos esses jinetes lá, né? A gente foi pra França, eu acho que cada um muito, muito tranquilo. O clima foi sensacional de parte de todos. Ah, legal. Foi muito bom, na verdade, eu acho que é assim que tem que ser sempre, né? Se tem algum conflito de algum, que algum possa entrar, cada um ficou bem na sua e de boa, conversando, e cada um com o seu plano, com o seu cavalo, só que com a visão dos jinetes fora ali, né, eles sempre perguntando se você tá bem com isso, o que você quer fazer e tal, foi, realmente, foi muito unida a equipe, inclusive no PAN também, que os padroques e tudo, a gente tava ali, um brigando com o outro e... Isso que eu ia chegar lá, como é que foi essa, como é que foi essa, vamos dizer, como é que foi o PAN americano em si, né? Todo o processo lá dentro do PAN. Foi uma experiência sensacional, até... É, sensacional. A gente se divertiu, a gente ficou muito unido, todos na vila ali, juntos, e o Felipe, o Felipe Guerdá sempre... Claro, ele já tem muita experiência nos campeonatos, então ele com o pé no chão, falando, né, eu me lembro que revisava as esporas, coisas, detalhes de um cara que realmente sabe e já passou por isso muitas vezes, né? Na verdade, esse é impagável, foi impagável essa experiência, né? E, bom, falando então de PAN americano, Rodrigo, a gente tem que entrar num assunto que rolou aí nas lives recentemente, não sei se você tem acompanhado. Sim, sim. Infelizmente, né, foi levantada uma questão que... Inclusive, o seu companheiro de equipe, o Felipe Filho, fez uma carta aberta. Ele me mandou até antes a carta, eu achei bem legal. Eu não estou muito atualizado com o que estava acontecendo, com as críticas, eu acho que críticas sempre vai ter, né? Pois é. Mas... E a carta do Filipinho foi bem escrita, né? Enfim, faz uma comparação do nosso país também com o momento, enfim, do hipnismo. É... Falar assim o que você pensa. É um esporte que tudo pode acontecer, se você realmente estudar um pouco os campeonatos, equipes que vinham com favoritismo e um cai, isso sempre vai acontecer. Eu acho que as críticas... As críticas... Tem que ter cuidado com a crítica, porque o que a gente quer é ir para frente. Hoje em dia, a gente tem qualidade de netes com muito bem montados, muitos de netes, né? É cada vez mais complicado, mas eu acho que ele está dando... A gente está conseguindo ter um sentido de equipe em geral entre a gente. E eu acho que a gente tem que se unir. Alguns vão ir uma vez e outros vão ir outra, mas a gente está tentando levar o Brasil para onde merece, né? É, e é complicado, porque vocês foram lá e vocês foram medalhas de ouro. Eu não entendo que poderia ter um resultado melhor do que esse. É, é complicado ter que envolver crítica depois do melhor resultado do Brasil na história dos pan-americanos, né? Pois é, como é que foi para você saber disso, Rodrigo, dessa crítica? Que foi... Quem não sabe, a gente aqui... Eu fiquei sabendo dela, tiveram ligações, tiveram coisas assim, e, na verdade, ali é o momento da gente se blindar. E também, crítica, de repente, a gente pode tomar de uma forma motivacional também, né? Claro, claro. E botar isso a nosso favor um pouco. Eu acho que eu consegui fazer isso, né? Mas tem críticas que eu não estou de acordo. Eu acho que um... Criticaram a minha égua, uma égua manca, Eu acho que não tem nada a ver isso aí, porque um cavalo... Hoje, numa competição, num pan-americano, numa Olimpíada, um cavalo manco não passa o exame veterinário. Isso é um absurdo falar isso. É... Bom, eu respeito muito quem falou, mas eu acho que não é conveniente. E... Sobre o cavalo aquado, eu também não acho, porque se você ver o recorde do cavalo, não tem esse tipo de eliminações, nem ali no PAN, que não é oficial a prova. Sim. Isso é uma fatalidade que vai acontecer novamente, vai acontecer novamente no futuro, e a G&R são momentos tensos ali, que poderia sair para um lado, mas saiu para o outro, e com certeza... E coisas acontecem por uma razão, e saiu para o nosso lado, né? Não, com certeza. E no contexto geral, né? A equipe estava muito unida. É. Não tem motivo para depois... A gente teve sorte. Claro que a gente teve sorte. Eu trabalho todo dia e tento ser bem positivo para ter a sorte do meu lado, né? Claro. E é aquela frase, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. É, verdade. Sorte é... Bem-vinda a sorte. Tomara, né? Porque a gente dê aquele toquinho no último e não cai a vara, e a gente ganha novamente. Pois é. Pois é. Pois é. E o seu resultado? E o seu resultado foi muito... Eu estou vendo os comentários, de exemplos em campeonatos, e aí o Chiquinho botou um. E tem quantos você quiser de coisas que eram para sair de uma forma e não saíram, né? Então, quando não der, tem que também, às vezes, pegar e dar um abraço no cara em vez de ficar criticando, né? Que isso é uma coisa que eu vi... Eu vi bastante positiva do Felipe. Ele sabe que é difícil, ele pressiona, mas se alguém vai realmente mal, ele está ali para... Pô, acontece. Mas, Rodrigo, por que você acha que... Por uma caída ou por alguma coisa, né? Por que você acha que teve essa crítica direcionada a você especificamente? Eu não sei se foi direcionada a mim ou a minha égua, na verdade. Eu acho que sempre, em qualquer nível, em qualquer esporte, a gente tem que evitar o conflito de interesse. Com certeza. E eu acho que hoje a gente tem uma equipe técnica que vai escolher o melhor para o país. E assim como já teve um bom feeling comigo essa vez, vai ser um ponto, mas o cara tem a ideia e o que ele quer é o resultado. Não tenha dúvida. Ele estava... O trabalho dele dependia um pouco disso, da nossa classificação, e ele deixou claro para mim em vários momentos. E, bom, é assim, é a pressão que o cara tem que aguentar, né? Não, e a gente vê também aqui até o Rogerinho, que foi o veterinário da equipe, dizendo, a égua do Rodrigo estava voando no pan e ele fez um baita resultado para a equipe. É, não. O Rogerinho, sensacional, ele é uma peça fundamental, né? Também a experiência que ele já tem e tudo, mas eles observaram a égua, a evolução, a égua teve um problema no avião, mas a égua melhorou. Então, eu decidi poupar porque realmente ela teve uma recaída ali depois da Copa de Nação e a gente decidiu não entrar. E, como é que foi, eu falei, não, eu não vou forçar meu cavalo, ela está agora, hoje, trabalhando, graças a Deus. Quem sabe não estaria, né? Com certeza, com certeza. Está trabalhando, voltou, está saltando, enfim. E o Filipinho, filho lá da Bélgica, está acordado nessa hora, está mandando para a gente o conjunto, foi preponderante para a medalha. Não, é, foi, eu acho que todos os resultados contaram, eu fiz um zero num momento bem oportuno, mas todos os resultados contaram, tanto que o resultado do Eduardo na segunda volta, com o meu zero, já era ouro, né? O Pedro, no fim, o Pedro não sabia, não sei se foi melhor ou pior, mas eu acho que o Pedro está acostumado à pressão, ele deu uma aula ali, eu acho que daria igual de todas as formas, mas... A gente está no, a gente está no, a gente está no momento, Rodrigo, de, enfim, está chegando perto de uma eleição da CBH, queria que você falasse um pouquinho o que você espera de uma nova gestão, o que você acha que vem para mudar, o que tem que permanecer. Cara, eu vou te dizer, eu não posso falar demais nesse assunto, mas o que eu posso e tenho observado e o Ronaldo tem mostrado e tudo, é muita transparência, eu acho que ele deu uma ajeitada boa nos números, na confiança do COBE na CBH, né, e eu espero que continue assim, eu gostaria, obviamente, que a gente pudesse ser mais apoiado para certos concursos, realmente, custa muito, né, esse esporte, a gente poder ir de um lado para o outro, pular e tal, então, é isso que eu acho que a gente espera, mas, mas em geral, eu vejo, eu acho que o melhor está para a via do Brasil, né, eu acho que é como a gente está crescendo, todo mundo e resultado aqui, lá, né, e nesse processo de seleção, né, das equipes, você acha que é importante ir para a Europa também, ou você acha que o continente americano, México, Estados Unidos, Canadá, já supri essa, essa, vamos dizer assim, esse nível do cavaleiro estar se mantendo para a competição de Panamericano, Olimpíada, enfim. É, eu acho que Olimpíada Mundial, a gente tem que dar, quem estiver aqui tem que dar uma pisada na Europa também, para poder ser colocado com os atletas que estão disputando, não dá para querer ir para a Olimpíada Mundial só estando, acho que todo mundo tem que estar no mesmo lugar, para até, para ser mais fácil para o cara observar e tomar a decisão dele, né, e a Copa sempre vai ser o primeiro, né. Tem que ter essa gira na Europa também, mas você acha que tem que ter esse... Tem que ter, tem que ter, é. Os concursos aí são de bom nível, mas também na Europa a competitividade maior, né. É, exato, o número de jinetes, né, bons, é, faz a diferença, né, que tem bastante amador também nas provas, né. Eu vou puxar uma pergunta aqui do pessoal, o Felipe Azevedo está perguntando como está o seu pai. Meu pai, graças a Deus, ele está muito bem de saúde, ele ainda não recuperou a fala, mas a gente tem fé porque pouco a pouco vai aparecendo, até o Jacques Fernandes me motivou bastante, falou que o pai dele teve a mesma coisa e a partir do sexto ao oitavo mês começaram as melhoras, então o Lambretta é um guerreiro e se ele está querendo ir para a frente é o que importa, né. Isso é importante, com certeza. Fazer uma pergunta aqui, o Fábio Leivas da Costa, como que você está de cavalo para as Olimpíadas? Como eu estou de cavalo? Eu tenho, hoje, fazendo cinco estrelas, eu tenho o Catover e a Jador, que é uma égua minha e do Ilã, o Catover é do Mário e eu acho que eu tinha eles há pouco tempo, com esse ano mais eu acho que eu fui favorecido, tem gente que sim, tem gente que não, eu acho que eu fui favorecido, eu tenho mais tempo para conhecer esses cavados, para melhorar, e tem uma égua nova de nove anos que me fascina, mas a gente tem que trabalhar nela, tem que ir com calma, mas eu acho que eu estou bem montado, vamos tentar. Com certeza, com certeza, eu queria que você falasse também um pouquinho dos teus cavalos de uma forma geral, Rodrigo, da sua carreira, passasse um pouquinho e a gente acabou entrando nos outros assuntos, queria voltar um pouquinho nisso, porque tem um cavalo especial aqui que eu queria destacar depois para a gente falar. Sim, sim, bom, eu acho que a Chariele foi uma égua, a Chariele ficou em terceiro esse ano, quando eu ganhei o grande prêmio do CSO de Wellington, ela ficou em terceiro, e essa égua montava e realmente um fenômeno, o número de zeros dela é impressionante, ela ganhou uns seis grandes prêmios aqui de nove anos e o campeonato nacional, que foi o último ano que deixaram os estrangeiros competir, e a Alexandra Thornton comprou ela e é impressionante o número de zeros que a égua faz. Essa venda dessa égua eu acho que motivou muito o Mário e abriu abriu um leque aí de de cavalos e aí vieram outros, veio o Coleman, o Vellini, a Chakyama, depois o Chapiloto, que é um cavalo que está aí na luta, que esse é o cavalo que você quer falar, que ele é impressionante, ele não é de 1,60, a um que você possa fazer uma prova escolhendo bem o fim de semana, ele tem, ele já ganhou o grande prêmio de 1,50, ele é um craque no 1,45 e a quantidade de anos que ele vem aí ganhando e classificando é impressionante, né? Eu dei uma olhada no ranking da FEI, né, provas FEI com esse cavalo de 2015 pra cá você tem 25 vitórias. É, é, é. 1,45 ou 1,50? Eu colpei ele, eu falei, eu não vou levar ele a Wellington, que lá em Wellington eu tenho que ir rápido demais se eu vou dar uma poupada nele e vou levar ele pra Europa, né, mas agora tem muito. Então ele está com um bom descanso, ele está realmente inteiro, né? Ele tem quantos anos, Rodrigo? Ele tem 13 anos, o Chapiló. Tem um amigo seu aqui mandando um super abraço, Eduardo Menezes. Ah, o idadão. Zé Paulo Amaral, Sergino, todo o pessoal aqui participando com a gente. pra todo mundo aí. Valeu por assistir a live. Eu queria falar um pouco, falando de criação um pouquinho, Rodrigo, aqui também, aproveitar que tem o pessoal que faz essas perguntas. Você montou um monte, você passou por muitos cavalos Chaco Blue, né, na sua cela, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho dessa origem, o que você tem de bom pra falar do Chaco Blue? Ah, eu tenho, eu também montei muitos Chaco Blue bons, né? Mas é uma linha que tem uma característica marcada muito forte e eu acho que isso foi o que o Paul viu e ele apostou nessa linha. É um cavalo que sempre projeta, é um cavalo que que sempre desenvolve scope, né? A força mais e transmite isso muito, né? Você vê, sempre tem os Chaco, sempre tem alguma coisa parecida, né? Ou até com a condução difícil, né? Sim, sim, sim. O cavalo do Filipinho também é Chaco Blue. É. O ágil do Granato ali que ele pula em Wellington é um dos melhores conformados e mais fáceis, né? Sim, sim. Para colocar logo em cima. Normalmente não são tão fáceis, não. Não são tão fáceis, geralmente, mas saltam super bem. Tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, o João Pedro Cabral. ele perguntou qual o melhor cavalo que você montou e o GP mais difícil que você saltou. O GP mais difícil que eu saltei eu acho que foi em Calgary. Em Calgary, né? A Queen Elizabeth ou a semana anterior são realmente... Madeira é grande mesmo, né? e eu acho que é ali. E o melhor cavalo que você montou? O melhor cavalo que eu montei... eu vou ficar com a Shaqyama porque ela me deu essa medalha aí, né? O que ela me deu essa égua esse fim de semana não tem preço, mas eu acho que a Chariele era a melhor égua no final, mais fácil, né? A Shaqyama realmente é um cavalo complicado, né? O Felipe Gerda falava assim, não vai galopar ela hoje. Eu falei, eu desço, vou dar uma guia. hoje, né? Hoje tem que escolher o dia, ela é complicada mesmo. E, Rodrigo, você também, você já participou do... É, o Chiquinho tá falando que Calgary é grande, né? É, realmente. Você vai todo ano a Calgary? Os últimos anos eu fui, sim. Sim. É sensacional. Eu acho que você pode estar com os seus clientes ali, né? Se você faz um bom plano, realmente o cavalo sai diferente de lá. É legal levar potros também, é caro, né? Mas se você tem a oportunidade, ele vai sair diferente, porque é uma pista diferente cada semana, muito obstáculo natural, realmente eles vêm ali, você dá um descanso e depois você sente a diferença. Sim. Sim. E você, os teus planos agora, né? Enfim, estamos em quarentena aí, mas planos de Olimpíada. Como é que tá isso pra você? É, eu acho que eu, como vários aqui, a gente tá eu tô focado nisso, né? Depende o plano muito do Felipe, o que ele vai me dizer, onde é que a gente tem que ir, mas a gente tá se preparando pra tá lá, né? E eu acho que o mais importante é no caso de não tá o cara tá apoiando quem vai, né? É uma equipe, né? No fim, a gente vai ter que fazer o esforço e se não der, apoiar quem vai, né? Bom, com certeza, essa questão de depois que a gente escolheu, né? Eu falo aqui de um cavalo que veio antes da Charielle, que eu acho que foi o que também me deu o trabalho com o Mário, que foi o Tchepep, lá escondida, né? Que é um, foi realmente um fenômeno aqui mexicano, foi montado por vários dinetes e com todos os dinetes ele ganhou, né? É realmente um cavalo sensacional criado no México aqui. Criação no México. Criação no México. Desculpa, eu acho que o Tchepep, ele veio de seis meses mas ele depois foi criado aqui, criou muito aqui no México, né? Ele teve um nome, acho que ele ganhou três campeonatos nacionais com a Charlotte, comigo eu fiquei em segundo, eu acho que o Henrique Gonzalez passou zero todos os dias, eu fiquei em segundo e eu fui a Calgary, passei muito zero em Calgary, era um cavalo que eu tenho no coração. O Paulo Franco, nosso querido Paulo Franco, fez a seguinte pergunta, o que você achou do novo formato olímpico? Cara, eu acho injusto, eu acho que, claro, favorece as potências, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Eu preferia que fossem, cinco genetes e um reserva e não treze, né? Vamos ver, né? Ninguém sabe se vai dar, como vai ser isso aí, mas na visão, eu acho geral, não é muito positiva, né? O Fábio Leibas fez a pergunta aqui, qual a principal diferença do hipismo do Brasil e do México? Qual a dica que você daria para o Brasil tentar ser um circuito parecido com o que é o México? Eu acho que em formação de jinetes, o Brasil sempre vai estar na frente, né? Só que eles estão melhor montados, eu acho que a situação geográfica do México favorece, né? Realmente, e eu acho que tem bastante gente com dinheiro na equitação aqui no México, né? Que não foram outros esportes, como acontece na Argentina, que antes do hipismo vem o polo e vem a corrida, né? entrando, não chega ninguém aqui no México. Mas, no México tem bastante, eu acho que o fato de fazerem o FEI aqui deu uma impulsão muito forte no esporte, mudou bastante, eu acho que eles estão muito perto, os desenhadores, também desenhadores em todas as partes aqui, o material também tem evoluído, né? Mas, seria legal o Brasil ter um formato parecido, porque eu acho que eu acho que poderia chegar ao mesmo nível, né? Concursos, né? Sim. E o Eduardo também, o Eduardo Menezes está falando aqui, valorizar o amador, eles são quem traz investimento no nosso esporte. É, exato, aqui, ele é muito amador e os amadores estão melhorando, né? Investindo, comprando, né? E realmente são a base, né? Sim, sim, sim. Marquinho Ribeiro, Marquinho Ribeiro, está mandando a pergunta, o que ele achou do Gerdá como chefe de equipe? Qual a importância do Gerdá no time e qual o diferencial dele? Ah, a importância toda, né? A sorte que a gente teve de ter um cara como esse no Brasil, eu acho que a gente deveria todos valorizar e tentar manter ao máximo, porque até ele fala, né? Ele tenta dar esse sentido de equipe para todo mundo, para os dineros, porque ele sabe que em algumas você não vai estar, em outras, né? A gente até ter a identidade de uma equipe, de que nos faz pertencer a um grupo, muito interessante e a experiência dele no campeonato, você pergunta para o Marlon, para o Eduardo, para o Pedro, para o Filipinho, é sensacional, os detalhes, né? Nunca, nunca dá por vencido, mas também não relaxar, porque a coisa pode mudar em qualquer momento, né? Então ele manda claro, tudo isso aí, sensacional, o cara é fantástico, fantástico. Tomara que tenha a manutenção dele, que em todas as lives aí os cavaleiros estão quase unânime elogiarem ele, Elogiarem a forma como ele joga, com vocês, o Filipinho está dizendo que ele joga junto, né? Realmente, com os cavaleiros. Sim. Eu estou abrindo para o pessoal aqui as perguntas, vou achar mais uma aqui. Eduardo Menezes, conta para eles a história que nós no México, quando começamos a crescer, sempre tínhamos um cavalo, acho que é queima filme, acabou aqui, Eduardo, acabou que ter a resposta, mas... Quando você tem que, todo mundo sabe aqui, você tem que cobrar, você tem que ter cliente, não um cavalo, nossa, o Eduardo sempre ria, porque eu sempre tinha um cavalo que era o queima filme, né? Que por melhor que a gente estivesse andando, a gente ia ficar mal com ele ali, era para... de muita risada, né? Mas, bom, eu acho que, eu considero que a gente, engraçado, a gente vem bem de baixo no esporte, né? Então, pô, dou muito valor à quadra que eu tenho hoje. É, isso, e até uma outra pergunta aqui, que o Rafael Dias, Sport Boss, perguntando se você tem... O Mané está botando aqui os exemplos de uns cavalos que ele montava, ele está... Ah, o Mané Maquieira, é verdade, que está aqui... Uma vez, ele tinha um chapolinho, um cavalo de sete anos, e eu vinha caminhando a pista, saindo da pista, e ele falou, e como é que está? Eu falei, Mané, não entra com esse cavalo, Mané. Ele entrou e passou bem, mas, nossa, ele olhou e falou, nossa, o Trito está... O Rafael perguntou, o Rafael Dias perguntou se você tem muitos cavalos novos, como é que é a tua quadra de cavalos novos? Tem, hoje em dia, claro, eu foco mais, eu tenho um grupo de... Eu tenho nove cavalos que eu... Meu ajudante tem uns sete ou oito cavalos que na maioria são potros, e o menino está montando cada vez melhor, ele está fazendo, está evoluindo, e os cavalos também, mas... Eu tenho sempre, monto uns sete anos, já faz muito tempo que não monto uns cinco, seis, eu sempre monto, já montei muito, mas hoje em dia a gente tenta até focar mais nos... Tendo uma quadra assim, a gente... Nos cavalos que estão mais feitos, né? Que... Que... Merecem mais de atenção nessa... Sim. ...coisa, né? Você tem quantos cavalos hoje, Rodrigo, na sua equipe? Dois cavalos aqui, para três dinetes. Você, o Mário, e o seu outro? E o Verônimo Jimenez, que é um argentino super... super pessoa. Ah, legal. Legal. É, vou abrir outra pergunta aqui. Era para colocar o pé no chão. É estar no chão. O quê? Eduardo está falando que era para colocar o pé no chão, não. A gente tem que sempre manter o pé no chão, se Deus quiser. Verdade. Vamos aproveitar que o Eduardo está aí, vamos falar um pouquinho dele, assim, muita gente não sabe, mas vocês são bem, vocês são compadres, não é isso? A gente... Somos, somos, né? A gente... Eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho da minha filha, eu acho que na nossa formação, nossos caminhos se cruzaram bastante, foi bem legal. A gente sempre se apoiou e realmente ali em Lima ele foi fundamental ali na minha parte, né? Porque o Felipe não acompanhou muito como era a minha égua no dia a dia, né? Só na prova e quando ele viu, ele falou, por que isso? A égua é difícil mesmo. E o Eduardo foi quem me ajudou ali e foi muito importante. Ah, legal. Ele está te mandando abração aí. Eu queria fazer uma pergunta que geralmente o pessoal tem feito sobre Dream Team, né? Mas eu queria fazer uma pergunta diferente dessa vez. Eu queria que você me falasse um Dream Team de conjunto. Se você pudesse falar para mim um Dream Team de conjunto do Brasil. cara, eu acho que é o Rodrigo e Balubê com certeza. Eu gostava muito do André e do Kalei, né? O Kalei é sensacional. O Pedro com o Quadri eu acho que sempre vai estar na equipe. É um cara que faz zero e zero. Impressionante o número de zeros em Copas de Nações. Né? Tá. Eu acho que na verdade no time eu não tenho ele feito, não. Eu tenho bastantes nomes que eu gosto. Fala um pouquinho sobre esses nomes. Eu acho que o Filipinho com qualquer cavalo que eu falo para ele. É, esse é diferenciado realmente. Fenômeno e eu gosto muito dele. Ele ali em Wellington também sempre tenta nos ajudar e falar. eu sei que é com bom coração e eu agradeço muito, né? O Felipe é muito positivo, né? O cara é muito positivo. Eu acho que é um cara pró-Brasil e ele sempre vai passar essa raça, eu acho que essa raça para a gente aí, né? Eu acho que ele pode realmente conquistar a medalha de ouro e eu acho que esse dia vai chegar. E como é que você vê, Rodrigo, de uma forma geral o ambiente entre os cavalheiros, né? Porque eu sei que tem um pouquinho o pessoal que mora nos Estados Unidos, o pessoal que mora na Europa, fala-se um pouco disso, mas no fundo não tem muito, o pessoal é muito unido no final das contas, né? É, e no momento que tiver na equipe vai ser mais, é isso que eu vejo, né? E o ambiente foi, eu acho que como em Atlanta que todo mundo rapou o cabelo ali, né? No momento da equipe o brasileiro é muito bom em esporte coletivo, né? Não, com certeza. E o Brasil está com muitos cavalheiros bons, né? Conjuntos, enfim. Então, um time bom de cavalheiros aí para disputar vales, né? Sensacional, cada vez mais, né? Complica a nossa vida no bom sentido. Vou puxar mais uma pergunta aqui. Do Chico Azevedo. Como foi a emoção de quando você e o Santi empataram na mesma posição no ranking da FEM? Ah, na verdade eu contente. Eu nunca esperei estar onde eu estou, né? E acho que eu estou um ano e meio aí entre os 50 e 60 e não é fácil, né? O Santi não é um cara que fala muito. Mas eu sou. Eu fiquei feliz liguei para ele. E você me contou que talvez tem uma novidade aí com o Santiago? É isso mesmo? Novidade. A gente está esperando porque ele já faz uns dois a três anos que ele está para virar brasileiro e o primeiro ano foi por uma questão de burocrática. Ele não tinha um passaporte, tinha perdido, tinha que ir no Brasil e tal. Mas seria legal porque é um cara guerreiro, guerreiro, para tantas copas de nações que tem hoje. Eu não sei se agora ele tomou a decisão de não porque tem um patrocinador que vai apoiar pelo México, né? Ele vai ter que manter. mas ele estava querendo, sim. Eu acho que é questão de dar uma porrida aí todo mundo nele. O pessoal está falando que ele está enrolando com isso. Essa mulher falou dos dois anos enrolando. Ele está enrolando demais com isso, mas eu já não sei se é também pela mulher dele e pelo que ela também tem conseguido aí para ele. E é uma coisa pessoal, não incomoda tanto ele, não. Eu acabei de tomar uma chamada ao vivo aqui, que a minha mãe mandou uma pergunta, mas eu ainda não tinha feito. Vou fazer agora. Vai, vai. Minha mãe conhece seu pai também, enfim, meus pais mortam há bastante tempo e ela perguntou qual característica do seu pai você acha que você herdou mais? É, eu acho que a dedicação diária, né? Querer melhorar sempre, isso aí foi um exemplo que me passou, né? É um cara realmente apaixonado pelo que faz e eu acho que isso foi o que ficou. Acho que está respondida, né? Está respondida, está respondida a sua pergunta. 2050. 2050, o pessoal está mandando aqui. É, né? Vou fazer mais uma pergunta aqui, é o Sergino, titular do Ares Agroamem, está falando, eles têm um campeonato por equipes lá no México, pede para ele falar um pouquinho como isso funciona. É, eu acho que já, agora baixou, teve muitos anos que a gente tinha equipes, até o Eduardo e eu estavam na mesma que era do Carlos Anker, da Mercedes, eu tive por outra que chamava o Shot, depois Grey Goose, cada ano assim, tipo o Brasil está fazendo e eu acho que é impressionante como isso me ajudou na equipe do Brasil também, né? Porque não importa a equipe, não importa a cultura, você está ali concentrado em dar, em contribuir para a equipe e é importante você conseguir jogar em todas as partes, ser primeiro uma vez, ser segundo, ser o último, eu acho que é, todo esse aprendizado é muito importante, eu acho bem legal o que estão fazendo no Brasil agora e eu acho que vão concordar... Mas isso é um circuito, é um circuito, Rodrigo, isso? Como é que funcionava? Não, era um circuito, exato, cada concurso tinha a prova de equipes, né? Então você tinha uma equipe parecida com o Global hoje na sua proporção, obviamente, mas te escolhiam para saltar e você tinha normalmente não ir com o melhor cavalo que você pudesse, né? Eram provas de 35, 40, mas a pressão é parecida na equipe, né? Ah, é, a equipe tem que estar sempre preparado para saltar por equipe, acho isso importante. O Eduardo, de novo, falando, e o primeiro GP importante que você ganhou na Califórnia? Nossa, esse eu me lembro, 2005, o Eduardo foi fundamental nesse GP, eu lembro dele em cada detalhe, desde de manhã ao momento da vitória, impressionante, eu me lembro que eu ganhei com o GP e a gente vendeu o cavalo, foi um momento muito legal para mim. Você ganhou o GP e ainda vendeu o cavalo? A gente ganhou o GP e no outro dia a gente vendeu o cavalo. Não podia ser tido o melhor, né? É para a Suzy Hutchinson que montou ele. Ah, tá. Legal, legal. Esses momentos. Qual foi um pouquinho o Rodrigo o circuito ali na Califórnia? Porque geralmente o pessoal fala de Palm Beach, o Wellington ali, mas você já saltou muito na Califórnia. como você fez ele? Salvei bastante, eu ia bastante a Thermal e a gente ia... Quando já começou a mudar, ficar um pouquinho mais sério a classificação feia, a gente teve que mudar o rumo também. Eu acho que o lugar é sensacional, o clima é sensacional. Eu faria o concurso de Wellington na Califórnia, não sairia de lá, é o melhor lugar do mundo, mas eles ficaram um pouquinho atrás e eu acho que agora está para mudar, mudou a administração de Thermal, já o Cássio vai falar disso aí melhor do que eu, ele está ali agora, mas eu acho que já tem mais feio e o plano é aumentar, né? E seria sensacional, né? Eu voltaria a ir para lá. Ah, legal. Fica mais perto do México, né? E realmente é um fantástico, né? O que você achou, Rodrigo, da nova regra da boleteira? Cara, eu acho que está errado tirar, né? Eu acho que estaria mais certo melhorar a maneira de supervisar do que realmente tirar, né? Eu acho que é um pouquinho da evolução do esporte, não sei o que que acham, mas tem cavalos que vão pular, que estão acostumados, vão pular pior, de repente vão pular melhor e eu estou equivocado, né? Mas a minha opinião é que não deveriam se tirar, eu acho que tem que achar um meio termo em tudo, né? Verdade. Bom, Rodrigo, a gente está chegando aqui já ao final da nossa hora, da nossa live. Queria te agradecer imensamente pelo teu tempo, por a gente ter conversado. Obrigado. Deixar esses dois minutinhos finais aí para você deixar algum recado, do pessoal e mais uma vez muito obrigado. Não, não, o recado eu acho que é a gente está no caminho certo, eu acho que a gente tem que apoiar o sistema que está e temos muita coisa para conquistar aí entre todos nós. Não, beleza. Bom, obrigado. Obrigadão aí, Antônio. Tchau, gente, falando. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.